Morgana, picana, eu quero o sabor Morgana, picana, eu quero o sabor Robert Z.D. Mix Da manga rosa, quero o gosto do suco Melão adu do saco de joar Já bote, cava, teu olhar, cortudo Beiro, travoso e o mucajá Belo e macia, ai carne de caju Salimba, doce, doce, mel, mel do sul Linda morena, fruta de vez, tem coranda Calvo, picana, caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez, tem coranda Calvo, picana, caiana, vem me desfrutar Morena, picana, eu quero o sabor Morena, picana, eu quero o sabor Robert Z.D. Mix Da manga rosa, quero o gosto do suco Melão adu do saco de joar Já bote, cava, teu olhar, cortudo Beiro, travoso e o mucajá Belo e macia, ai carne de caju Morena, salimba, doce, doce, mel, do sul Linda morena, fruta de vez, tem coranda Calvo, picana, caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez, tem coranda Calvo, picana, caiana, vou me desfrutar Morena, picana, eu quero o sabor Morena, picana, eu quero o sabor Ai, 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 ai Morena, picana, eu quero o sabor O que é isso?